E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando a obra de André Luiz, Agenda Cristã. Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o nosso capítulo é o terceiro capítulo que fala sobre privilégios cristãos. E estamos já no quinto programa trabalhando esses privilégios. Porque a gente precisa entender. Porque é assim, não é, amigos? A gente saber de cor o que está no evangelho é importante. Eu não estou diminuindo, não. É importante, sim. A questão da memória é interessante. Mas a memória será importante, será assim, valorizada no momento em que ela é o gatilho, vamos dizer assim. É que ela será o estímulo, é mais próprio, para a nossa atitude. Porque, senão, a máquina tem uma memória também. E a máquina é máquina. E nós temos pensamento, sentimento, vontade. Então é para isso que a boa nova chega. Porque, senão, o evangelho não vai ser boa nova, não vai ser motivo de alegria ao nosso coração. O evangelho vai ser mais um compêndio daqueles muitos que, ao longo da nossa vida de espírito, nós manipulamos, compulsamos. Então, quando são falados privilégios, e num período em que a gente observa muitos setores religiosos, ainda na questão da barganha, eu aceito, eu creio, para que nada de mal me aconteça. E o que é que eu considero acontecer alguma coisa de mal? É no momento que eu sou contrariada em algum interesse pessoal, em algum projeto meu ou dos meus, é importante a gente começar a analisar quais são os privilégios. E eu sei que muita gente pode estar pensando assim, mas, meu Deus, é só coisa para fazer? E se a gente acha que ter coisa para fazer é uma punição, visitemos, por um tempo, um hospital ortopédico, em que as criaturas estão lá imobilizadas, como elas dariam tudo para terem a benção do movimento retornando? Visitemos aqueles locais em que pessoas que passaram por surtos, por situações mentais sérias, estão lá segregadas. Com certeza, elas, os familiares, estariam tudo para retornar à sua vida comum, à sua liberdade. E a vida é um convite ao trabalho, a vida é um convite à renovação. Eu só renovo através do trabalho, gente, porque senão é aquele lustre que se faz, é aquele disfarce, é aquela poeira que eu jogo debaixo do tapete, em que aparentemente está tudo limpo. Mas eu sei que não está. Então, a reforma com Jesus, o projeto com Jesus, é uma reforma duradoura, ela é real. E nós necessitamos estar atento dentro desse expediente. Então, continua André Luiz a falar. Sofrer. Aprendendo e aproveitando. E há pessoas que falam assim, ah, mas então a doutrina espírita faz apologia da dor? Não, não faz apologia da dor, não. Mas o que é a dor? E nós podemos, nesse momento, ver a questão 1006, de O Livro dos Espíritos, que fala da duração das penas futuras. E é uma resposta dada por São Luiz. Kardec indaga assim. A duração do sofrimento do Espírito pode ser eterna? E olha os Espíritos falando. Sem dúvida, se ele fosse eternamente mal. Isto é, se jamais se arrependesse, nem se melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres para que fossem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme a sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia. Como há crianças, mais ou menos precoces. Mas, cedo ou tarde, ela surge. Quer dizer, ela surge, porque a vontade surge. Olha que coisa séria, meus queridos. Graças à irresistível necessidade que o Espírito experimenta de sair da sua inferioridade e de ser feliz. Gente, isso foi dado por Deus e não é isso mesmo. Quando a coisa está muito ruim para o nosso lado, o que a gente fala? Ah, meu Deus, tomara que isso acabe logo. Esse período que estamos vivendo, o programa gravado, né? Período de pandemia. Ah, meu Deus, tomara que isso acabe logo. Tomara que descubra logo uma vacina. Tomara que eu consiga voltar a me relacionar com meus amigos. A abraçar as pessoas. A ir para a escola. A conviver normalmente. Não é isso. Isso é irresistível em nós. E isso faz com que a gente saia da nossa inferioridade. E a inferioridade até da acomodação. A gente não tem orado, não tem, é fortalecido através dos pontos de pensamento, das boas palavras, da oração. Esses companheiros da ciência que estão trabalhando para descobrir a vacina. E não só os pesquisadores, mas também cooperando na área da saúde física e psíquica, que estão aí se expondo para ajudar os nossos queridos, para ajudar a humanidade. A gente não está valorizando os companheiros que trabalham na limpeza, nos diferentes serviços. A gente não está pensando diferenciados. Então isso é sair da inferioridade, meus queridos. Quanto mais a gente, enquanto espírito imortal, a gente aspira o mundo melhor, esse desejo faz com que eu movimente a minha alma, com que eu me movimente em busca do melhor. E isso vai fazendo com que eu saia da inferioridade, com que eu conheça mais um tanto. Porque quantos erros a gente comete em função da simples ignorância, porque a gente ignora. E aí a gente vai começando a saber, ah, eu não sabia. Se naquele momento eu soubesse, eu não faria assim. Mas não faz mal, não. Em outro momento, eu vou fazer melhor. É isso que nos impulsiona. Então, ele diz, né, que Deus não criou nenhum espírito para ficar perpetuamente no mal, porque a lei é de progresso. Vamos colocar isso no nosso sentimento, meus amores. Sabe por quê? É muita notícia complicada. É muita informação truncada. É muito desejo para que o mal cresça e apareça. Então, não é fazer jogo do contente, mas é em situações que claramente está evidenciado o mal, o desrespeito. Tem situações que são claras. Está provado ali. Vamos pensar que o agente daquele mal, ele também está, vamos dizer assim, convocado pela lei de Deus, pela lei de progresso, A, sair da sua inferioridade e ser feliz. É que muitas vezes aquela atitude ainda não está incomodando em função da ignorância de algo melhor. Mas à medida que o espírito começa a entender que há muita coisa melhor, ele vai sair da inferioridade, ele vai melhorando. Ele vai se melhorando. E continua São Luís dizendo A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente. Visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais lhe retira seu livre-arbítrio. Se ele faz mau uso deste, sofre as consequências. Então, quando o André Luiz fala que sofrer, aprendendo e aproveitando, olha só, gente. Então, o sofrimento vem, a dor chega, para indicar o quê? Que é algo que precisa ser mudado. E muitas vezes eu não sei o que precisa ser mudado. E eu vou ter que procurar entender, estudar, pesquisar, pedir ajuda para saber daquela dor. E a gente sabe que, embora algumas medicações, alguns procedimentos camuflam a dor, acabam com sintoma, mas o que é que é feito? No primeiro momento, no primeiro socorro que você chega, aí vai ser dado a medicação, o analgésico, para sanar aquele efeito. Mas logo após, qual é a orientação médica? Olha agora, você vai fazer os exames, você vai cumprir esse protocolo, porque a gente vai ter que atuar na causa. Por quê? Porque se não atuar na causa, esses sintomas podem aparecer de forma muito mais grave. Não é assim, gente? Na vida da gente, na vida corporal, que é efêmera? Então vamos pensar na gente enquanto espírito, vem a dor. Essa dor moral, ou essa dificuldade moral, que muitas vezes até ela vai se expressar no nosso próprio corpo físico, ou na nossa própria vida material. E aí eu vou ter que aprender por que as coisas estão assim comigo. Até porque a vida é social, e eu falo assim, interessante, isso está acontecendo só comigo, não está acontecendo com outras pessoas da minha família. Não aconteceu. E a gente fala assim, ó, o que que há de errado comigo? O que que está havendo de errado comigo? Esse aprendizado. Porque é através da dúvida que eu vou procurar uma resposta. E é na busca dessa resposta, que eu vou aprender. Vou aprender. Primeiro eu aprendo intelectualmente, é o conceito que chega. A partir de um determinado momento, né, esse conceito vai tendo sentido, vai funcionando como um motor, e me estimulando a mudança. Então eu vou sofrer aprendendo e aproveitando. Aproveitando o quê? É o momento da avaliação. Em que eu falo assim, puxa, mas até que foi bom aquilo que eu passei, né? Foi um aperto, foi uma dificuldade, mas meu Deus, como é que eu aprendi ali? Tem gente até que fala assim, olha, abençoada a dor. Porque é na hora da dor que a gente vê os amigos. E em diferentes aspectos, não só a dor física no corpo, mas às vezes até dificuldades. Companheiros que falam assim, olha, quando eu tinha dinheiro, e a pessoa fala, a minha casa era cheia, era geladeira cheia, era churrasco, era isso, era aquilo, minha casa era cheia. No momento em que eu perdi tudo, aí foram só aí que eu vi que foram os amigos. Que eram pessoas que chegavam e que sabiam. Como eu não tinha o que eu oferecer, isso que eu estou falando é fato real, que pessoas passaram por isso e nos relataram. Aí a pessoa vinha e falou assim, olha só, eu fiz um prato assim, assim, e aí como é muito, como é muito, eu vim aqui para a gente também compartilhar e almoçar junto. E naquele dia, aquele amigo, era um dia de domingo, ele não tinha, o que ele tinha era a coisa mais simples e tudo. E aquele prato que o companheiro trouxe, enriqueceu, alegrou, o almoço, a refeição da sua família, dele com a esposa e os filhos, olha só. E aí ele viu até assim a generosidade, que a pessoa não falou assim, olha eu fiz, porque eu sei que você está passando dificuldade, não. Mas a pessoa veio compartilhar aquele momento de amizade. E ele dizendo, né. E aí naquele momento, vinha a companheira e trazia um bolo. E falou assim, aqui ó, isso aqui é para as crianças, para vocês fazerem o lanche da tarde. E aí eles sentavam, tomavam um cafezinho, faziam aquele lanche e tudo. E esse amigo, ele falou assim, olha Deusa, nessa hora que eu vi os amigos ilegítimos. Porque haviam aquelas pessoas que gostavam, mas não era de mim, gostavam daquilo que eu podia oferecer. No momento que eu não pude oferecer mais, eles se afastaram. Mas aquelas pessoas que realmente gostavam de mim, elas continuaram, né. E até hoje são meus amigos, porque aí ele conseguiu rever a situação anterior, mas sobre outros patamares, com outros valores. Então aquela dor que ele passou, espiritualizou o seu senso no uso dos bens materiais. Ele entendeu. Inclusive, dirou dele até, dirou dele assim um vício, né. Porque ele falava assim, era uma geladeira e um freezer, cheio assim de alcoólico, né, de cerveja. Estava tudo aquilo ali. Outro, cheio de carne, daquelas coisas todas, tudo no excesso, né. No excesso, que muitas vezes começa numa festa e acaba num grande aborrecimento. E na hora que ele não pôde fazer mais nada disto, né. E que teve que viver dentro de uma grande contenção, para se reorganizar dentro da área do trabalho, as coisas mudaram. A esposa, que não trabalhava, começou a trabalhar. Os filhos, né, se esforçaram muito para irem para as escolas, as escolas públicas, e ser de boas, né. Fazeram o concurso, tudo isso, lá para o Fundamental 2, para o Ensino Médio. Então tudo melhorou. Inclusive até a preocupação, ou a ocupação religiosa também. Porque quando ele estava naquela abastança, ele falava assim, na verdade, meu Deus, era o dinheiro. Ele não é espírita, né. É de uma outra denominação religiosa. Mas ele começou a ter uma outra visão, até da vida, da ocupação, do que que era diversão, do que que era aproveitamento. E ele acabou até assim, unindo mais a família. Porque vocês sabem, né, e ele falou de forma muito clara, né, que a facilidade que ele possuía, até muitas vezes ele não honrava o seu relacionamento familiar, sua vida conjugal, né. Chegou até a atrair a companheira, né, que estava ali. E no momento que foram só ele, porque até a questão da traição, as pessoas que se aproximavam, tinha a ver com a posição social dele, com o que ele poderia oferecer, aí acabou tudo. E aí ele passou a valorizar aquela companheira querida, dedicada, né, fazendo, tendo o esforço do trabalho para juntar, para somar na economia doméstica. Começou a valorizá-la como uma mãe zelosa, prestimosa. Então a família se uniu, os próprios filhos mesmo, que não eram tão crescidos assim, mas começaram a ver o esforço do trabalho, a, a, vamos dizer assim, a, a previdência, né, a, a, a simplicidade, a sobriedade, a sobriedade dentro da vivência. E a vida mudou. Então, ele, ele fala mesmo, abençoada a dor, abençoada a dor, porque talvez hoje, se não fosse essa dor, eu já tivesse até, ele fala, até morto por uma dessas doenças, pelo excesso, né, quem sabe um câncer, em função do alcoolismo, quem sabe a sífilis, quem sabe tantas outras coisas. E a minha própria família poderia estar toda alvoroçada em função é, é, do, do, de não ter que pensar. Ele até fala, de não ter que pensar em Deus. E a gente poderia colocar assim, de não pensar no objetivo da vida. De achar que a gente veio só para se refastelar das questões materiais, né, do, do, do comer, do beber, do dormir, é esquecendo que para nós tem uma destinação bem além da destinação animal. Nós somos seres espirituais e precisamos estar atentos quanto a essa realidade. E muitas vezes, meus amigos, não é através só do que alguém fale para a gente, não. Porque muitas vezes a gente é tão rebelde, tão rebelde, que a palavra entra por um lado e sai por outro. que a leitura para nós a gente leva assim, ah, mas isso é porque a fulana é ciclano? Eu queria ver se fosse eu. E a gente se impermeabiliza a conceitos renovadores. Então, o que a lei de Deus faz? Ela é magnânima. A dor vem. E aí, quando a dor vem, que dói em mim, eu vou ter que procurar o recurso, porque eu tenho em mim o irresistível desejo de ser feliz. Então, eu vou correr para procurar o recurso. eu vou aprender o que aquela dor quer me ensinar. E eu vou, já que eu quero ser feliz, eu vou perceber que eu vou ter que mudar. E aí, vem todo o aproveitamento que é aquele salto de qualidade que cada um de nós pode dar na reencarnação através do uso do livre-arbítrio. É isso. A gente usa o livre-arbítrio, qualifica a experiência e aí a gente acaba dando esse salto de qualidade que muitas vezes lendo as obras romanceadas, a gente fala assim, ah, mas como é que pode? Não é possível ou não? Emmanuel, né, agora hoje é evangelizador e tem pessoas até que procuram no passado dele, ah, mas ele foi jesuíta, ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi aquilo outro. A questão não é o que eu fui, a questão é o que eu sou. A questão é como essa experiência tem a ver na minha vida. O que eu fiz da experiência? Nós lembramos da belíssima e útil obra Memória de um Suicida em que tem Aníbal de Silas. Aníbal de Silas é um dos que trabalha na Universidade de Esperança e na verdade tanto ele como Epaminondas de Vigo como Soriomar são espíritos que tiveram contato com Jesus ou com discípulos de Jesus e ter essa marca viva e Aníbal de Silas foi uma daquelas crianças que sentou no colo de Jesus no episódio do Deixai Virar Minhas Criancinhas e ele diz, né, que aquele toque de Jesus em sua cabeça até hoje aquilo repercutia e ele se apresenta de uma forma jovial de uma forma fraterna, né, de uma forma muito alegre junto àqueles companheiros que estão ali então é a marca do trabalho é a marca da renovação é a marca do aproveitamento muitas vezes nos sentimos assim privilegiados porque os espíritos falam conosco os desencarnados os benfeitores seja através da psicografia seja através da própria mediunidade mas a questão é o que é que eu estou aprendendo neste contato com a espiritualidade qual tem sido o aproveitamento legítimo desta questão desse contato dessa experiência conforme o evangelho fala chegando ao plano espiritual ninguém vai perguntar ah, o que que você quanto você tem como é a sua conta bancária quais foram os seus bens ou então quantas palestras você fez quantos livros você escreveu quantos programas de rave nada disso a questão é como é que essa experiência que você teve tendo o evangelho de Jesus tendo a doutrina espírita na sua vida qual foi o impacto que isso causou no seu relacionamento com você mesma enquanto filho de Deus como seu próximo e até o relacionamento com Deus como é que isto mudou isso é o aproveitamento e é alguma coisa que a gente pode fazer no dia de hoje ainda vamos olhar para a nossa casa para a nossa vida e vamos ver os recursos que Deus colocou em nossas mãos e vamos nos perguntar se o que que eu estou fazendo do corpo que eu tenho da casa que eu tenho da audição que eu tenho da visão que eu tenho o que que eu estou fazendo disso eu estou realmente aprendendo com isso com elas e aproveitando para ser melhor muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro